O que é o seguinte, eu quero levar vocês a um desafio de uma nova ciência. Ou seja, quando eu comecei a estudar mecânica da fratura, eu vi que tinha muita coisa para ser feita. E o nosso país estava muito atrasado em relação aos outros e o que tinha sido feito. Então eu comecei a pensar, poxa, eu estou em uma posição de captar um conhecimento que está incompleto. O que eu posso contribuir? Então eu estava fazendo doutorado, como doutorado é uma coisa que você tem que fazer uma contribuição nova, mestrado não necessariamente. Então o que aconteceu? Eu falei, nosso Deus, além de poder, que eu fui escolhendo de todas as áreas aqui que eu contribuí. Encontrei a mecânica da fratura porque tinha tudo de física, tudo de engenharia, tudo de matemática a ser feito. E além do fato de ser um conhecimento ainda em construção, eu sei que os outros também estão em construção, mas em termos de estrutura, que tinha muita coisa faltando. E aí eu falei, meu Deus, como é que a gente começa as coisas fazendo direito, fazendo da forma correta? E aí eu comecei a criticar o meu aprendizado próprio, o que eu sabia, o que eu não sabia, o aprendizado de outras pessoas e o aprendizado dos meus alunos. Para saber se de fato a gente está aprendendo a ponto de criar coisas novas e importantes, ou se a gente está se satisfazendo com uma reprodução de conhecimento que é inócuo, que não transforma, que não muda, que simplesmente é uma linguagem popular, uma papagaiação, uma repetição sem valor nenhum. Porque o que eu percebi na graduação, não na minha graduação, porque a minha graduação foi bem diferente da graduação que eu dou aula, que está acontecendo esse fenômeno de repetição, 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 sem ninguém saber nada, entender nada do que está falando. Então, como eu acho que eu preciso, para eu me satisfazer com o professor, exercer esse papel, eu acho importante. Se não, eu não me satisfaço, só ensinar a minha graduação da matemática, eu já tenho aula de matemática, já tenho aula de física, tudo que você imaginar. Então, eu acho que é importante suscitar com uma pós-graduação essa discussão, para a gente poder abrir e mostrar para vocês, olha só o que está faltando nessa ciência. ou seja, o que tem de, sei lá, de contribuição que pode ser feita para uma tese. Entendeu? Foi isso que eu percebi, tá? Então, eu vou falar com essa frase aqui, ó. Conhecimento precisa ser um livro especial. Assim, ó. Essa é a minha frase inspiradora de hoje, né? Ou seja, quando eu estou colocando essas duas palavras aqui, eu estou retratando o atual conflito hoje político e social que nós temos hoje no Brasil, que repercute diretamente nos valores da ciência e da sociedade. Ou seja, nós temos dois polos aí, criados historicamente por uma situação, que eu não quero discutir isso, porque é muito mais ampla e a gente seria um professor de sociologia política ou filosofia. Mas o que eu quero é usar essa argumentação para apontar para uma direção, que é o que nós vamos aprender, mas de uma forma crítica, examinando o que está incompleto no conhecimento. Quando a gente se depara com um conhecimento novo, poxa vida, será que eu sou capaz de produzir algo para completar aqui o que eu estou vendo que está faltando ali alguma coisa? Será que eu tenho essa suficiência? Será que a minha condição, vamos dizer assim, espiritual ou uma condição de mente, de inteligência, capaz de fazer algo realmente importante? Então eu vejo que acima de ser um conhecimento, um bem para você ficar rico, poderoso, criar uma empresa, de se tornar mais um empresário e participar de uma aula da sociedade, que se chama capitalismo, ou de você querer usar o conhecimento apenas como uma transformação social, onde você vai jogar os valores apenas por um efeito dualista, comparativo, a esse tem, esse não tem, e esse que não tem precisa ter, porque o que tem está explorando o que não tem. para não cair nesse jogo, estou colocando essa palavra aqui existencial, ou seja, crescer a partir do indivíduo, porque eu não vou resolver o problema de ninguém, não vou resolver o problema da sociedade, eu não vou resolver, eu estou tentando resolver o meu problema e contribuir como professor para que vocês resolvam o problema de vocês, que é a formação, que é mestrado, doutorado. Mas eu acho que esse grau, ele tem que vir acompanhado com o crescimento, porque eu estou vendo, por exemplo, na minha sala de aula, que quando eu estou dando aula, eu não estou vendo a repercussão daquele conhecimento em valor humano. Eu estou ensinando gente para se tornar cada vez mais idiota, no sentido, assim, de se tornar opressor, vingativo, arrogante, e contribuir com esse ciclo do bem e do mal. Como dizia, não sei se alguém já ouviu o Mal Seixas. Já ouviu isso. Ele tem uma frase que diz assim, que o bem e o mal tem uma guerra contínua, e que essa guerra é circular. Então a gente, para poder sair desse ciclo, lado bom, lado ruim, disse, meu Deus, onde está o lado bom, eu acho que lado bom tem coisa ruim, lado ruim tem coisa ruim. Então, eu comecei a perceber que as pessoas estão precisando, em primeiro lugar, ser transformadas a partir do desejo de comunhão ser, de aprender de forma correta, para se tornar indivíduos importantes para si mesmo, para a sociedade, porque não adianta você batizar um cavalo. Eu estou vendo hoje que a universidade está batizando cavalos. Você forma pessoas que não têm compromisso nenhum, com nada, e são inteiramente arrogantes, estúpidas, e não trazem um benefício. E como eu tenho ouvido muito a respeito dessa questão da consciência, até do universo, como criador da nossa consciência, para que nós possamos dar ao universo uma resposta, que diga assim, olha, valeu a pena eu existir, né? Como indivíduo e o universo como universo. Eu tenho visto aí. Tá certo? Então, eu só queria perguntar, para a gente poder trabalhar com essa perspectiva de um objeto, e conhecer, porque eu vou mostrar para vocês um objeto, e eu vou querer que alguém defina, até hoje eu não consegui definir, o que é a trinca. A gente vai levantar um monte de conceitos sobre o que é a trinca, e depois a gente vai misturar eles com um monte de outra coisa, mas até agora eu não sei o que é a trinca. Que é uma base da mecânica natura, que no momento em que você definiu o seu objeto, o que é a trinca, você começa a construir em cima do objeto a teoria. Então, como eu quero mostrar para vocês, que não existe uma definição matemática precisa do que é uma trinca, portanto, a mecânica da fratura está deficiente. Quer dizer, ela existe, construída matematicamente, como uma regimentação de conhecimentos, como a mecânica do estado sólida, da teoria da velocidade, ela está ali, empelotada, como eu já disse, mas não organizada. Porque a organização dela é um empréstimo, um franksteiniano, de pedaços, da mecânica dos sólidas, da mecânica da teoria da velocidade, assim por dentro. Queria ter um braço de um, perna de outro. E aí, quando vem a roupagem para você identificar com a mecânica da fratura, você está sempre acrescentando uma coisa nova. Então, é isso que eu estou mostrando para você, desse desafio, o que dá para fazer. Porque, por exemplo, se eu quiser mostrar para vocês como resolver analiticamente os problemas matemáticos da mecânica da fatura, vocês têm que ter um conhecimento, por exemplo, de variáveis complexas. Porque todos os problemas da mecânica da fatura, de campo de tensão, de formação, estão usando variáveis complexas. Quem nesse mundo aqui domina Bates, por exemplo? A matemática é como o espaço real. Já tem poucas pessoas que dominam, imagina como é isso. Então, aí, outra situação que eu vejo, que esses limites do conhecimento que existem, que estão na universidade, que são populados por algumas pessoas, por uma população muito pequena, de pessoas que têm acesso a isso, exatamente está fazendo uma coisa estranha, porque cada vez mais o conhecimento se distancia daquele cara que está lá na graduação. cada vez mais quem está à frente está produzindo cada vez mais coisas mais profundas e longe daquele cara que está aprendendo. Então, será que no curso universitário, numa vida inteira, você consegue chegar ao topo? E dizer assim, poxa vida, eu estou agora trabalhando na fronteira. Eu estou fazendo uma coisa de fronteira. Eu estou avançando junto com a ciência. Então, eu estou achando que, como eu falei aí no começo, que eu vejo, de alguma forma, a destruição da universidade, como essa estrutura de sala de aula que está sendo substituída pelo computador, pela internet, pelos vídeos, pelas videoaulas e tal. Mas só que a qualidade está indo lá embaixo, porque essa interação aqui, ela é muito mais preciosa que a interação. Por mais de dar que seja um vídeo, existem um monte de outras transmissões de pensamento, de interação humana, que o computador não consegue passar a mão. E a gente capta. Nós somos sensíveis a isso. Então, é por isso que eu falei da sensibilidade de captar as coisas ao seu redor, que foi a tarefa que eu pedi para vocês. Alguém escolheu um objeto, fez alguma coisa aí para a gente fazer? Um comentário a respeito? É verdade, né? Você pegar uma caneta, um pedaço de papel, uma pedra, e sentir aquilo como um álbum em que você coloca logo dentro do seu pensamento uma figura mental em que você reproduz a realidade dentro da sua mente e pode trabalhar com o seu pensamento. Então, essa é a base da ciência, do conhecimento. porque tudo o que a gente faz são representações do que a gente está mostrando, as palavras, as letras, os gráficos, os desenhos, as equações. Então, se alguém tivesse feito, eu ia dar agora a discussão em cima do que é objeto, mas são as coisas possíveis e impossíveis do objeto. Ou seja, se você pegar um pedaço de giz, não é fazer uma descrição atômica ou química com uma listagem apenas, mas tentar representar o giz como objeto de ação. O que o giz faz? O que o giz existe? Para que ele serve? Então, essa é a primeira definição funcional das coisas. Então, hoje, nós estamos preocupados com uma descrição atomística, uma descrição, vamos dizer assim, fragmentada, mas, na hora de juntar a descrição de um determinado objeto para dar uma funcionalidade a ele, a gente não consegue trabalhar com esse conceito. A gente fica assim, bom, eu sei o que é isso, mas não sei muito bem para o que serve. Então, esse é o contato que nós estamos tendo com a realidade. É o saber contar o que é, mas não saber para o que serve. E isso começa a distanciar você de você mesmo. Porque até com você mesmo, você fala assim, eu tenho o dedo, braço, perna, eu tenho o cabelo, mas não sei o que eu sou. Então, essa desidentificação cria um processo neurótico, um processo de vazio, e as pessoas começam a buscar sempre querer mais, ter mais, sem ser mais. E aí, vira o caos que vira. Todas as violências, todas as coisas que estão hoje presentes no nosso dia a dia, é resultado disso, essa angústia do vazio, do ter e do não ser. Então, aí, quando você encontra esse veio do conhecimento, você vai cavando assim, você puxa, cheia o fio da meada, e começa a puxar, você começa a ficar feliz e satisfeito com o que você sabe. Você começa a falar assim, não, agora eu posso testar até se de fato eu estou sabendo de fato. Porque antes, eu estava sabendo sem saber se eu sabia. Eu estava aprendendo sem saber se eu estava de fato aprendendo. Eu estava só ouvindo, acumulando, encaixotando as coisas, e eu não podia nem testar a veracidade do que eu sabia. Então, quando você começa a ter essa interação pessoal com o seu saber, com o seu conhecimento, aí você começa a testar a validade dele, e a testar ele com um alicerce para que você se torne um indivíduo melhor, uma pessoa que realmente tenha algo que contribuir, tanto na área humana, área pessoal, individual para você mesmo, e na área científica, social, e assim por diante. Tá bom? Então, essa era a minha perspectiva, se alguém tivesse feito o tarefa. Mas vamos para outro. O professor tem que sempre ter ele. Plano B, né? Vamos para o plano B. Tá bom?